É Eu já lavei o meu carro, ego dançar Menina, fica a vontade, entra e passa a pé Que era, que era Sua, suja, suja Dança, me liga, mas até mal Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até eu saia Dá pra me ligar, mas até mal Quero curtir com você na Gerais Dançar, pular, que hoje vai rolar Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Eu quero, beijone, você Tchê, tchê, tchê Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Dá pra me... Dançar, pular, até eu saia Dá pra me ligar, mas até a palada Dançar, pular, que hoje vai rolar Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê É o Gabby Johnny e você Tchê, tchê, tchê Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê É o Gabby Johnny e você Tchê, 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 tchê Obrigado.